Oi, 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 gente! E aí, seu celular anda travando muito? Tela preta? O meu estava assim. E eu resolvi de uma forma que eu quero mostrar pra vocês hoje. Sabe quando vocês querem fazer uma limpeza geral nos seus app's e aí vocês entram nele aqui, querem desinstalar, ou vocês cliquem em limpar esse peixe aqui? Nós vamos fazer um tipo de uma limpeza assim, só que nós vamos fazer no celular todo, uma limpeza mais profunda. Vamos tirar tudo isso que está armazenado de app's que vocês já desinstalaram e mesmo assim eles ficaram ali. Bom, isso eu vou mostrar pra vocês como fazer no Asus Zenfone 5, gente. Então, nos outros aparelhos vocês podem fazer a mesma coisa, como se fosse formatar, mas não vai formatar. O método de reinicialização é assim, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, nós vamos clicar no Power aqui do lado, segurar e vamos desligar. Bom, gente, vocês busquem no Google como é que faz pra estar formatando o de vocês, só que nós não vamos formatar. Vocês vão ver o processo como é. Ele já desligou, tá? Então, o que a gente vai fazer? Cada aparelho é de uma forma, gente. Uns clica no Power, botão de volume pra cima, outros com o Power, botão pra baixo e outros é o Power e segura os dois. Vai depender muito do teu aparelho, tá? Então, o meu é o Zenfone 5 e ele está com atualização 5.0. Então, eu clico no Power e clico no botão aqui pra cima, olha só. E segura. Até ele ligar. Ele ligou, eu solto. Agora, ele abriu isso aqui, ó. Aqui no botãozinho de volume, a gente vai clicar ele pra baixo, ó, tá vendo? Até chegar nesse vermelhinho. Chegou nesse vermelhinho, a gente vai clicar aqui no Power, tá? Ó. Lembrando que o que a gente vai fazer, ele faz uma limpeza geral, ele não apaga nada, ok? Não apaga nada. Ele vai liberar mais espaço pra vocês. Bom, agora ele aparece isso aqui, ó. Nenhum comando. E agora? Bom, alguns aparelhos, gente, você clica pra cima e esse pra cima. Outros é aqui e pra baixo. Então, varia. O 5.0, eu clico no Power e só dou um toquinho no volume pra cima, ó. E lá, só isso. Bom, aqui a gente vai utilizar nas setinhas aqui de volume e nós vamos aqui, ó, tá vendo? É o mesmo processo, gente, como se vocês fossem, é pra formatar, mas nós não iremos formatar. Pra formatar é nesse aqui, ó. Tá vendo? Nesse que eu marquei. Vou colocar aí pra vocês verem o nó, ó. Tá vendo? Só que a gente vai fazendo de baixo, nesse queixo. Ó. Nesse aqui. Bom. Feito isso, a gente vai clicar de novo no botão Power. Agora ele vai começar a fazer a limpeza, tá? Demora um pouquinho, tá, gente? E até ele terminar fazer a limpeza e depois ele vai voltar de novo pra outra tela aqui. O meu não demorou muito, por quê? Porque eu já tinha feito esse processo. Então, quando o de vocês for completo, ele vai estar escrito isso aqui completo. Aí ele vai aparecer isso aqui e a gente vai estar clicando no Power pra ele estar reinicializando. Esse aqui, nesse primeiro de cima aqui, ó. Tá vendo? E clica no Power. Aí ele vai reinicializar o seu celular. Ele demora um pouquinho, mas reinicializa. Prontinho, ele já ligou. Eu fiz todos os testes dele. Eu não poderia usar nada. Eu ficava no WhatsApp, clicava em qualquer coisa, ele já travava. Eu entrava pra tirar uma foto, ele já ficava tela preta e já travava. Depois que eu fiz isso, acabou esse trava-trava e ele ficou bem mais rápido. Muito bom. Bom, gente, eu recomendo que vocês façam isso e não perdem nada. Vocês estão vendo que tá tudo aqui. Não perdeu nada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se eu te ajudei com esse vídeo, gente, deixa o nosso joinha. E também, gente, deixa comentário. Se eu te ajudei. Se o seu celular também tava tendo esse problema de tela preta travando. E vídeos todos os dias ao meio dia. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma